O assunto nas ruas e na rodovia é um só, né? Segundo turno das eleições e pra isso as Forças de Segurança dão dicas para os condutores antes de pegar a estrada. A reportagem de Vivian Dias e Hector Nascimento tá aqui na tela, pode balançar. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a segurança no segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo, dia 30 de outubro. Entre as ações, as fiscalizações nas rodovias serão intensificadas. O objetivo é coibir crimes eleitorais. Os eleitores podem ficar tranquilos, que a Polícia Rodoviária Federal vai estar na rodovia, garantindo a segurança, desobstruindo qualquer problema que venha a ocorrer na rodovia e que possa impedi-lo de votar. Então pode ficar tranquilo, votem, pode vir tranquilamente, pra que votem com consciência, com liberdade, pra que façam a sua escolha e a Polícia tá aí pra garantir a segurança do eleitor. O transporte de eleitores de maneira irregular é um dos crimes mais comuns para a Polícia Rodoviária Federal. A expectativa da corporação é que, assim como o primeiro turno, o segundo não tenha nenhuma ocorrência relacionada às eleições. Como a gente trabalha na área de trânsito, o crime mais comum é o transporte irregular de eleitores para a votação. Então é o crime que a gente realmente procura evitar e a gente tá fiscalizando e é o mais comum na época de eleição. Não tivemos nenhuma ocorrência relativa às eleições do primeiro turno e esperamos que o segundo turno transcorra da mesma maneira. E por falar em expectativa, o motorista Célio, que vai ter que justificar o voto, conta que espera um bom governo do candidato que for eleito. Olha, eu tô triste de não poder votar, de estar trabalhando. Agora, eu espero que o presidente que for eleito faça um bom governo. Quem também está com a mesma expectativa é o zelador José Geraldo, que terá que justificar o voto. Vou estar na casa da minha mãe, lá no Pernambuco. E o senhor vota onde? Vou votar em São Paulo. Vai ter que justificar? Justificar. Na Santa Rita, no Pernambuco. E me fala uma coisa, o que você espera, né, do presidente que foi eleito? Espero que ele melhore o Brasil, né? A PRF deixa algumas dicas de segurança. O condutor, de maneira nenhuma, pode ingerir bebida alcoólica para dirigir o veículo. Então, apesar de estar liberada a bebida alcoólica, né, o motorista não pode ingerir bebida alcoólica. O trabalho da PRF vai intensificar a fiscalização nas rodovias federais, com o objetivo de mantê-las livres de circulação, para que o eleitor possa chegar à sua urna e fazer uma votação de maneira livre e consciente. Festa da cidadania, muita calma nessa hora, cada qual sai de casa, banho tomado, cafezinho, vai lá, digita o número da sua preferência. Que o Senhor Jesus nos abençoe com o resultado aí e que a nossa nação vá para frente. É isso que ele está falando, ordem nas estradas, ordem nas estradas, ordem nas cidades, ordem de casa. Vai por mim, gente, compensa esses debates aí, não, essas discussões bobas, não. Pelo amor de Deus.